Muitas pessoas têm dúvidas na hora de fazer a contratação de um plano de saúde com coparticipação. Eu sou a Verônica Neves, eu sou corretora de seguros e especialista em planos de saúde e hoje aqui no canal da Carmel Seguros eu quero te explicar brevemente o que é um plano de saúde com coparticipação e os três perfis de clientes que vão gostar muito de contratar um plano nessa modalidade. Um plano de saúde com coparticipação é um plano no qual, além da mensalidade, você vai pagar uma porcentagem do que você utilizar em termos de consultas ou tratamentos médicos. Porém, a mensalidade desse tipo de plano pode sair muito mais barata do que dos planos tradicionais, podendo ficar entre 20% a 30% mais barato do que os planos sem coparticipação. Vamos imaginar que você precisa ir ao médico realizar uma consulta. Essa consulta, suponhamos que ela custe em torno de R$ 100. O plano de saúde com coparticipação vai te cobrar uma porcentagem, que costuma ficar em torno de 15% do valor integral da consulta. Então, para você, a coparticipação por essa consulta vai sair em torno de R$ 15,00 enquanto o plano de saúde paga o restante. É claro que você não paga essa consulta diretamente no momento em que você vai realizar o seu atendimento médico. A cobrança da coparticipação vem numa outra fatura, posteriormente, e você vai conseguir utilizar o seu plano de saúde normalmente, sem que ninguém nem saiba que ele é um plano com coparticipação. Então, resumindo, o plano de saúde com coparticipação é um plano no qual, além da mensalidade, você vai pagar uma porcentagem em cima das consultas, dos exames e dos tratamentos médicos que você vier a realizar. Lembrando que cada plano de saúde tem a sua própria tabela de coparticipação e você consegue saber até mesmo antes de contratar quais serão os valores cobrados por cada procedimento médico. Além disso, alguns planos de saúde, como é o caso da Notre Dame Intermédica e da Unimed CNU, têm limites de cobrança de coparticipação. Ou seja, se você ultrapassar aquele valor, você não será cobrado. Se o seu limite for, por exemplo, de R$ 180,00 por mês em coparticipação, se você utilizar além desse valor, o próprio plano de saúde absorve esse excedente e não te cobra nada a mais por conta disso. Então, como saber se o plano com coparticipação é pra você? O primeiro perfil de cliente que pode se beneficiar de um plano de saúde com coparticipação é aquele cliente que quer economizar no seu plano de saúde. É bastante comum que a gente atenda aqui na corretora alguns clientes que fazem questão de ter acesso a bons hospitais, a bons laboratórios, querem um plano de saúde muitas vezes com cobertura nacional, porém, eles acham o valor muito alto e aí acabam também não utilizando tanto. Então, esse perfil de cliente, ele pode optar por um plano de saúde com coparticipação, ele vai ter uma redução no valor da mensalidade, porém, ele não vai precisar abrir mão da qualidade da sua rede de atendimento. O segundo tipo de cliente que se beneficia desse plano é aquele cliente jovem, sem doenças crônicas, que utiliza pouco e preferencialmente do sexo masculino. Nós sabemos que os homens acabam não utilizando tanto o plano de saúde quanto as mulheres. E quanto mais jovens eles são, eles acabam indo menos ao médico também. Acabam utilizando o plano de saúde somente em algumas situações em que eles precisam de um atendimento médico. E aí, nesse caso, eles vão ao pronto-socorro e voltam a ficar longos períodos sem utilizar o plano de saúde. Esse tipo de cliente também vai gostar bastante de ter um plano com coparticipação, porque ele vai perceber que ao longo do ano, a economia dele com o plano de saúde vai ser muito maior do que os gastos que ele tem com a cobrança da coparticipação. E o último perfil de cliente que se beneficia bastante também da contratação de um plano com coparticipação é o empresário. Na verdade, a coparticipação surgiu para atender empresas. As empresas que costumam contratar os planos de saúde com a Carmel Seguros muitas vezes repassam a coparticipação para os seus funcionários, descontando em folha de pagamento essa coparticipação e pagam um valor menor na mensalidade de cada funcionário. Isso é interessante porque além da empresa ter uma economia no valor gasto com os benefícios oferecidos aos funcionários, o funcionário acaba utilizando o plano de saúde com mais critério. Isso evita aquele famoso atestado médico. Seu funcionário vai pensar duas vezes antes de ir ao médico só para pegar um atestado e faltar no trabalho. Então esse tipo de plano acaba beneficiando bastante quem tem empresas e quer contratar um plano de saúde para os funcionários. Então se você gostou desse plano, ficou curioso sobre a coparticipação, venha fazer uma cotação aqui com a Carmel Seguros porque os nossos corretores podem te apresentar as tabelas de coparticipação para que você saiba antes de fechar o seu plano quais serão os valores cobrados previamente e também caso você esteja em dúvida, você pode solicitar que eles façam um comparativo. Assim você consegue saber antes da sua contratação se os valores que você irá economizar compensam ou se é melhor optar por um plano tradicional sem a cobrança de coparticipação mesmo. Não esqueça também de se inscrever aqui no canal da Carmel Seguros de deixar o seu like nesse vídeo e até a próxima!